A Mari Mendes pergunta Meu marido é tatuador e trabalha em casa mesmo. Nós temos dificuldade de separar gastos pessoais dos gastos do negócio. Como fazer isso de maneira mais simples e menos burocrática? Mari, boa pergunta e pergunta essencial para quem está querendo empreender. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender por que isso é importante. Por que separar dinheiro do negócio com o dinheiro do empreendedor, da pessoa, da pessoa física é importante. Porque imagina, você tem aquele monte de dinheiro, aquele bololô de dinheiro ali e você não consegue ter uma visão clara da saúde financeira, nem sua, pessoal, nem do negócio. Então, sei lá, chega numa hora que você quer fazer um investimento, uma máquina quebra, espero que não aconteça. A máquina de tatuagem do seu marido quebra e você precisa de uma nova. E você olha para aquele monte de dinheiro junto, você não sabe se a empresa é sadia o suficiente para investir naquela máquina nova. E aí, às vezes, você tira dinheiro seu para pagar a máquina, sendo que, na verdade, aquilo é um investimento do negócio. Então, é importante minimamente para gerar uma clareza, para você conseguir enxergar o negócio de um jeito que você entenda se ele está no vermelho, se ele está no azul, se ele está legal, se está funcionando ou se não está funcionando. Como fazer isso de forma mais simples e menos burocrática? O melhor jeito seria, de fato, ter contas separadas, uma conta pessoa física, uma conta pessoa jurídica, ter planilhas separadas, mas você já foi direto ao ponto que você falou que quer um jeito muito simples. Então, eu vou te dar o próximo passo. Se você ainda não consegue pensar em separar as contas, se você ainda não consegue pensar em planilhas e tal, o que você pode fazer? Dois caderninhos, gastos que são gastos pessoais, aqueles gastos seus e do seu marido, pessoa física que não estão relacionados com o negócio, você anota no caderninho. Um outro caderninho com gastos da pessoa jurídica. Então, gastos que são relacionados com água, luz, contas que são relacionadas diretamente com o negócio. Você falou que vocês trabalham em casa, então talvez você pode colocar metade dos gastos da casa para a pessoa jurídica, metade para você e para o seu marido. Então, ali naquele caderninho de pessoa jurídica vão todos os gastos que estão relacionados com o dia a dia do negócio, investimentos do negócio. E aí você usa conta e poupança para fazer essa separação dentro do banco. Então, é um primeiro passo que você pode fazer. Todo o dinheiro que o negócio ganhar vai para a poupança, e aí da poupança, quando você tiver que tirar o seu prolabório e o prolabório do seu marido, se vocês trabalham juntos, sai da poupança e vai para a pessoa física de cada um de vocês. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Deu para entender? Deu, deu sim. Como é que você faz isso? Para mim, o importante é separar bem, ainda que trabalhando em casa, separar o que é casa e o que é trabalho. Isso vai desde a rotina mesmo. Então, acordar de manhã e não ficar de pijama o dia inteiro, ter horário para começar, horário para terminar, essa separação faz parte dessa visão também. Para mim, não funciona quando as coisas estão todas misturadas assim. Levando para o dinheiro, daria a mesma coisa. Essa confusão de o que é casa, o que é estar em casa e o que é trabalhar em casa. Então, essa visão também acho importante para dar esse passo. Minimamente separar em caixinhas. Mínimo. E ter muita cumplicidade. A gente precisa falar sobre dinheiro. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre dinheiro com o nosso parceiro, o nosso cônjuge. E tem que ter essa abertura. Não tem jeito. Tem que abrir. Eu ganho tanto, você ganha tanto. O que a gente faz com esse negócio junto? O negócio é junto ou é de um só? O que a gente faz com essa movimentação financeira? Quanto cada um ganha? Quanto cada um contribui para o negócio? Tem que ter. Tem que ter essa transparência. Não adianta. Não adianta nem começar a querer separar. A não ser que seja uma coisa só dela, da Mari, que fez a pergunta. Não, acho que é do marido, na verdade, que ela está falando. Então, se é dele e ela não participa do trabalho... Se ela está escrevendo, possivelmente ela dá uma mão para ele, né? Provavelmente. A gente está imaginando aqui que sim, Mari. Então, se as coisas estão todas juntas, assim, a conta pessoal dela, a conta pessoal dele, as contas da casa e as contas do negócio... Tem que ter essa conversa. Imagina que bololô... Eu sei que o mais difícil para quem trabalha em casa é de separar o dinheiro do negócio, o dinheiro da pessoa física, é exatamente essas contas. Chega uma conta só, né? Faz uma divisão simples, Mari. Ah, então, se você usa, por exemplo, a casa tem quatro, cinco cômodos, sei lá, e você usa um cômodo para o negócio, esse negócio pode pagar 20%, 25% daquele custo. A luz, a mesma coisa, para não ficar pirando demais, faz do jeito mais simples que você puder fazer no primeiro momento, rateia essas contas, divide quanto o percentual dessa conta diz respeito ao casal e qual o percentual dessa conta que diz respeito ao negócio e começa a separar gastos, tanto de um quanto de outro e essa clareza de quanto entra em um e quanto sai para o outro. O que acontece muito nesse universo também é você ou seu marido ou não se pagar um prolabore. Então, junta tudo lá, gasta-se tudo, se sobrar, divide. Não, a partir de agora, quando você começar a separar, você tem que definir, mesmo que minimamente, um prolabore, que é um cachê, um salário mensal para você e para o seu marido se vocês trabalham juntos e aí entra tudo na empresa e a empresa paga o casal individualmente cada um dos seus prolabores. É o melhor jeito de você começar a organizar esse bololô todo. Mas não precisa ficar com culpa não, é assim mesmo, a gente começa do jeito que dá, né? Eu comecei desse jeito, era uma bagunça. Depois a Lu veio, Lunares veio aqui para ajudar. E se você rola aqui na Espaçonave, outros, vamos que vamos que a gente fala desse assunto, o Bruno vai colocar e linkar aqui nos cards para a gente. Tem um, inclusive, que a Lu fala disso, né? De como falar de gastos fixos, gastos variáveis. Eu acho que tem umas coisas legais que você pode aprender aqui também. Obrigada. E aí eu queria te fazer uma pergunta, não para a Mari, você que está assistindo agora. Você separa seu dinheiro pessoal do dinheiro do negócio? Ou é tudo um bololô só? O que te ajudou nesse processo para organizar melhor o que era dinheiro do negócio, o que era dinheiro do empreendedor? Como é que você faz isso hoje? Conta para a gente aqui nos comentários que eu vou ver e responder você diretamente, tá bom? Esse foi o VQV Responde de hoje, com a companhia do Denis, Ser Criativo, o outro... Via 6B. Via 6B e do Via 6B. E se você também tem uma pergunta borbulhante, manda para a gente, é só usar a hashtag em qualquer mídia social que a Espaçonave faz parte, que é VQV Responde, ou escreve para o contato arrobaespaçonave.com.br. Para finalizar, assina o meu canal, só coisa legal, duas vezes por semana, é muito massa, eu tentei rimar, mas não vou. Ou também assina a minha mensagem de bordo, que lá eu faço umas rimas bem diferentes, mas você só vai saber se estiver por lá, tá bom? Um beijo, Kami, desliga. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho, porque a nova turma do programa online Decolalab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá.